Eu tô apaixonada de gravar esse meu braque Eu fiquei gamadinha porque é muito chato Me levou pra sua casa e fez uma bagunça Vem, machuca, vem, vem, machuca O machucado, machucado Pedro do Grave Machucado, machucado Vai, vai, vai Machucado, machucado Vai, vai, vai O machucado, machucado Vai, vai, vai Machucado, machucado Machucado, machucado Machucado, machucado Machucado, machucado Machucado, machucado Proquista CD Quem quebra no mix Qual é o beat Sola, grande beat Daquele beat O nome do assunto é Tau da Loura Produções Eu tô apaixonada de gravar esse meu braque Eu tô apaixonada de gravar esse meu braque Eu tô apaixonada de gravar esse meu braque Me levou pra sua casa e fez uma bagunça Vem, machuca, vem, vem, me machuca Pedro do Grave O machucado, machucado Pachucado, machucado Pachuca, pachucado Pachuca, pachuca Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de puro Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de puro Tá para minha cara, puxa no cabelo, joga de quatro Daquele jeito, vai japonzinho Naquele modelo, tá para minha cara, puxa no cabelo Joga de quatro, daquele jeito, vai japonzinho Daquele jeito, eu e a japonzinho da cachoeira Meu pato, eu disse pra ver, pega o negócio Pega o negócio Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu rio e bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de puro Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de puro Tá para minha cara, puxa no cabelo, joga de quatro Daquele jeito, toma, toma, safadinho Vai, que limude Tá para minha cara, puxa no cabelo, joga de quatro Daquele jeito, toma, morena Daquele jeito, eu e a japonzinho da cachoeira Meu pato, eu e a japonzinho Vai, japonzinho Chama o que eu fiz, hein? Eu disse, morena Eu e a japonzinho da cachoeira O bravo dos paredores Ramona do Vídeo Da Sede Vídeo B.J. Bruno Mixer O moral dos paredores A sacanagem começou Os cria aterrorizou A pepeca ela jogou O açar já tá na mão Pronto, o vaga rajadão A bunda dela pulou Quando o vídeo soltarou E a bunda apareceu no chão Pula, pô Ai, que bomba da rosa Pedro do Grave Ai, que bomba da rosa Ela vai, ela vai estourar essa bomba Quando ela descer com a bunda Ela vai estourar essa bomba Quando ela descer com a bunda O DJ, o DJ Oh, o tamanho desse cabra Ela tem a bomba da Rússia Ela vai estourar essa bomba Quando ela descer com a bunda Ela vai estourar essa bomba Quando ela descer com a bunda O DJ, o DJ, caralho Ela tem a bomba da rosa Olha o tamanho desse cabra Ela vai estourar essa bomba Quando ela descer com a bunda DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Vamos assaltante, rica pros traficantes Vamos assaltante, rica pros traficantes Vem pro baile, tu pega a casa, amiga no rasante Vem pro baile, tu pega a casa, amiga no rasante Vai, vamos assaltante, rica pros traficantes Vai, vamos assaltante, rica pros traficantes Vem pro baile, tu pega a casa, amiga no rasante Vem pro baile, tu pega a casa, amiga no rasante Vai, vamos assaltante, rica pros traficantes Vai, nunca zoar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto